Música Salve para a galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi Luigi, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu, no seu, no nosso canal Eu estou filmando com uma câmera nova, então se vocês verem eu olhando para baixo De certa maneira eu estou olhando aqui para o aplicativo do celular que tem dessa Action Cam Então eu estou olhando de certa maneira para ver se está gravando certinho, tudo bem? Bom pessoal, é o seguinte, nada mais nada menos que um cara colocando aí na mídia um GTA V para celular E eu já vou explicar porque é fake Os únicos métodos que existe sim, de jogar, na verdade é jogar GTA V, não é rodar Tem uma diferença muito grande isso aí Jogar GTA V e rodar GTA V Existe sim um método de jogar, na verdade dois ou três métodos Tem alguns, para falar a verdade, já mais aperfeiçoados De jogar GTA V no celular Sim, jogar Já rodar o negócio, pegar lá todos os, de certa maneira, os arquivos e rodar a partir da plataforma Android ou iOS Atualmente somente os games lá do GTA San Andreas, outros, né, Remastered lá que tem Bully agora que também saiu, né Somente esses games da Rockstar Games, GTA V não Para jogar GTA V no celular eu já postei no canal, tá Eu já postei no canal, não sei se eu vou conseguir Eu vou conseguir, mas de certa maneira, se eu vou lembrar de colocar o link na descrição Eu vou tentar de certa maneira Mas vocês podem pesquisar aí no canal que eu já ensinei como jogar Que é a partir de um programinha que tem no PC Existe de uma outra maneira também no PS4, tá bom Mas aí você tem que fazer uma certa gambiarra Aí alguns celulares não funcionam Mas enfim, tem aí no canal um jeito de jogar Não confundam as bolas Tem muita gente que confunde as palavras Vocês precisam ler, interpretar certinho as situações, pessoal Principalmente quando se fala em rodar e jogar Demanda a gente ir me mandando isso no Facebook Agradeço imensamente todo mundo que mandou essas informações para mim Todo jeito, né, o meu Facebook tá aqui na descrição O grupo do Facebook tá escrito Converse Comigo no Face Todos os vídeos tá aqui na descrição Olha quem quer de certa maneira Porque a descrição é uma coisa meio obsoleta nos canais atualmente Mas olha aqui, tá o meu Facebook na descrição, tá bom? Então, recapitulando, tudo isso que o cara mostrou Foi para jogar de certa maneira E não rodar Vocês estão gerando um borbuliço Nessa mídia querida que a gente conhece De YouTube, Facebook e internet, né? Mas então é isso Muito obrigado pela sua visualização Se você gostou, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo Comenta, compartilha e se inscreve no canal Eu acho que minha cara tá aparecendo no vídeo Nesse momento, aqui nesse lado Pelo menos ali, ó É isso mesmo, aqui nesse lado Você aperta na minha cara que você se inscreve no canal De graça e fica somente de todas as notícias, beleza? Forte abraço pra vocês Tamo junto E é nóis! Tchau 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 Tchau